Olá! Conforme a tradição cristã, hoje é Sábado de Aleluia, ou Sábado Santo. Esse dia marca a passagem de Cristo, da morte para a ressurreição. É considerado também como o dia do grande descanso, semelhantemente como relatado em Gênesis, quando no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que havia realizado. Sábado de Aleluia é a ocasião oportuna para lembrarmos do trabalho, das obras de Cristo. E olha, não foram poucas. O apóstolo João sinaliza que, se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, uma por uma, no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos. De fato, Jesus foi um inigualável benfeitor para a humanidade. As suas obras, em resumo, objetivavam o cuidado das pessoas, libertá-las dos poderes opressores, dar um novo sentido de vida e um novo entendimento sobre Deus. Jesus anunciava que o amor é sempre possível e o melhor caminho para se andar. E por pensar e agir assim, foi aclamado e reverenciado, mas também foi torturado e assassinado. Pense consigo mesmo, consigo mesma agora. Qual foi a obra de Jesus que lhe fez despertar para a fé? Que lhe fez sair da escuridão e de uma vida sem Deus? Pense consigo mesmo e vamos ter agora uma palavra de oração. Senhor Jesus Cristo, na escuridão da morte fizeste luz. No abismo da solidão mais profunda, agora habita para sempre a proteção poderosa de teu amor. Em meio ao teu ocultamento, podemos já cantar o aleluia. Concede-nos a simplicidade da fé, essa fé que anima nas horas da escuridão, do abandono, quando tudo parece problemático. Faz brilhar o mistério da tua alegria pascal, ainda que estejamos vivenciando dias obscuros neste tempo. Concede-nos um espírito jubiloso e de esperança na sua ressurreição. É o que nós te pedimos. Amém. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde, e faça resplandecer essa luz sobre a sua vida. Amém.